No tag de voto e gurizada vamos para mais um vídeo, vídeo rápido, é mais como um plantão aqui da noite do que que tá acontecendo sobre o Michael, porque tem dois lados dessa história e o que que é a verdade de fato, de fato, o que que tá acontecendo, eu vou explicar pra vocês agora. Mas antes de começar o vídeo quero lembrar pra vocês da PagBet, que parceira do canal Casa de Apostas aí, que é nacional, é brasileira confiável, com cotações altíssimas e tu pode começar apostando lá com um depósito de um real, é super fácil e rápido no Pix, tanto pra você depositar, como também pra sacar, depois que vocês acertar aí qualquer resultado acertou, tá pago, entra na tua conta no Pix, na hora, vai lá que na PagBet eu confio e recomendo pra vocês que querem entrar neste mercado de apostas esportivas, beleza? Curizada, vamos lá então, tem dois lados dessa história de Michael e Grêmio. O primeiro lado, o lado mais otimista, o lado de que todos nós torcedores do Grêmio queremos acreditar é de que o Renato Portaluppi convenceu a direção, convenceu o investidor do Grêmio, o Celso Rigo, e que estariam dispostos então a pagar os 45, 44, 45 milhões de reais reais, aproximadamente, para ter o Michael. É a informação do momento, é de que sim, o Grêmio fará esse sacrifício, não um sacrifício, né? Mas fará esse autoinvestimento para ter o Michael. Porém, tem um outro lado da história, tá? Tem um outro lado da história. Por quê? Entrei em contato com algumas pessoas que me garantiram que não, o Grêmio não vai contratar Michael. Com este valor, é improvável que aconteça. 44 milhões o Grêmio não conseguiria pagar, nem mesmo, nem mesmo com apoio financeiro de investidor, porque tem um limite e o próprio Celso Rigo, aí do Prato Fino, já fez muito aí pelo Grêmio e não conseguiria arcarcar tanto para ter o Michael. Então, como eu disse, tem dois lados dessa história. Eu não quero vir aqui e cravar para vocês um lado ou outro. Tem dois lados dessa história. E aí eu quero saber de vocês o que vocês acham que vai acontecer. Logo que eu tiver mais informações, eu vou trazer aqui no canal. Então, deixa teu like, te inscreve no canal, comenta bastante aí a tua opinião, que eu quero ver o que que vai acontecer nessa novela, nessa história de Michael, se vem ou não vem ao Grêmio.